Fala aí galera, beleza? Que eu vejo novamente, na verdade Eu não ia nem fazer esse vídeo galera Porque nem sei se Se vocês tem essa curiosidade ou não Que é uma coisa simples, tá? Mas eu vou estar instalando o Xenon Nos falagem milha da Tribeca, da Beca aqui, beleza? É... Tem várias formas, tem gente que arranca o para-choc Fora, quando é um carro mais fácil Mas nesse carro aqui vocês viram que dá um trampo do caramba Vem aqui motosserra Ficar roncando ali no vídeo Atrapalha tudo Vai pra lá, vai Então, só que nesse caso vocês viram que dá muito trabalho mesmo Tirar esse para-choque Então tem uma outra forma A gente consegue abrir aqui embaixo, tá galera? É só Duas travinhas aqui Uma aqui, uma aqui E uma aqui, são três travas Aí você consegue abrir esse forro Essa proteção aqui de baixo E Você vai ver que quando abrir Não tem muito espaço aqui pra mexer também Então você solta dois parafusos Dez que tem ali E vai estar empurrando aqui por dentro Milha pra fora Aí vai estar saindo Ele tem tipo uma travinha aqui em cima Tá bom, galera? Então cuidado na hora de empurrar Pra não quebrar nada Aí aqui no caso eu já tinha soltado Tá galera, como eu disse eu não ia filmar Mas aí eu resolvi filmar aí pra vocês Então com ele fora já é bem fácil Ele fora vai ter essa tampinha aqui E esses dois fios vai estar aqui dentro dessa tampinha Tá bom? Eu já soltei aqui por quê? Porque eu vou ligar esses dois fios aqui No chicote do xenon Beleza? Que é isso daqui que vai mandar energia pro reator E aqui nessa abertura Eu já vou passar o fio da lâmpada do xenon É uma lâmpada H3, tá galera? Pra quem não tem curiosidade, hein? É uma lâmpada H3 Então eu vou estar colocando essa lâmpada E passo E passo por aqui, ó É meio grande isso aqui, ó Vou ter que dar algum jeito aqui Vou fazer algum esquema, tá galera? Pra conseguir passar os fios E vou mostrar pra vocês aí Vou analisar aqui Que eu comecei a mexer agora Só tirei o milho fora Falei, acho que é melhor filmar pro pessoal Tá? Vou mostrar o alicate que eu tenho aqui, galera Esse alicate aqui é pra descascar fio Pra quem não conhece Dá um zoom aqui, ó Pra descascar fio, tá vendo? Essa parte aqui você corta o fio E essa parte aqui você descasca o fio Ó que bacana Bem prático mesmo, galera Tá bom? Agora eu vou ver aqui como que eu vou estar fazendo aqui Pra passar a fiação E vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu estudar mais um pouco Galera, eu tava vendo aqui, ó Tem duas formas Dá pra cortar o fio aqui Cortar, depois emendar novamente e soldar, né? Com estanho Fica bom também E eu vi aqui que parece que dá pra desmontar, ó Eu vou cortar mesmo, galera E vou estar estranhando o fio Vai ficar a mesma coisa Aí eu corto o fio aqui, ó Passo aqui Aí depois eu pego o emendo aqui E soldo o fio E isolo o fio isolante bem legalzinho Vai dar o mesmo efeito aí Beleza? Vamos primeiro testar, né? O reator Pra ver se tá funcionando A vâmpada O reator Que já faz um tempo Esse kit aqui era de um outro carro aí Que eu tinha esse kit aí parado Agora vamos ver Talvez a gente vai pegar a estrada com a Tribeca Então quero deixar a iluminação mais forte aí dos milhas Então aí fica mais bonito, né? Beleza? Vamos tá testando aí os reatores O que que tá funcionando O que que não tá Ah, eu acho que esses reatores Que eu tinha deixado guardado aqui Todos funcionam Funcionou? Aí Beleza Essa lâmpada tá funcionando Esse reator também Vamos testar a outra Puxa não, galera Passa uma alta tensão aqui Então Tem que desligar lá primeiro Pra poder testar a outra lâmpada Tá bom? As lâmpadas funcionando Vamos ver mais um reator Eu tenho vários aqui Vamos testar o reator agora Nossa, esse reator aqui é o do Sandero Galera Galera O pessoal fala que o do Sandero não dura, né? Esse reator aqui, ó Não sei se vocês vão ver Tá marcadinho aqui, ó Esse reator tem de 2010, tá, galera? Esse reator é desde 2010 É desde um Sandero que eu tinha, ó Ó 2010 Tá quase apagando já aqui, ó 2010 Será que esse aqui funciona ainda? Caramba Nossa, barulho diferente Pelo menos Obrigado A lâmpada aqui É sempre a lâmpada primeira, hein, galera Pra não tomar choque, hein? O jeito certo mesmo é desligar tudo Tá funcionando, maravilha É, estão todos funcionando, galera Aqui Eu escolhi qual que eu vou querer colocar Beleza Esse pequenininho aqui também Que esse aqui já veio O par dele já veio com defeito O que veio junto Aí só ficou um bom Então é isso, galera Bom, galera Tudo testado agora Agora vamos pôr a lâmpada lá Vou tá cortando e soldando Tá bom? Os fios aqui do reator Bem, galera O ferro já tá bem quente O ferro que solda Eu deixei tudo aqui no esquema Aqui o fio Que é o que vai lá pra lâmpada Dentro da lâmpada original Só que ele vai ficar aqui pro lado de fora Então aqui só vai ficar mesmo Aqui só vai ficar mesmo Essa lâmpada aqui do xenon Beleza? E já passei o fio por aqui Já descasquei os fios também Já vamos emendar aqui o fio do xenon também Beleza? Emendar e soldar na verdade E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí galera, já isolei aqui os fios que vão ser para o chicote do reator, agora eu vou primeiro colocar a lâmpada aqui dentro e depois vou estar isolando esses fios aqui da lâmpada também. E aí E aí Pronto galera, aqui ó Eu vou passar um silicone, beleza galera? Pra vedar aqui, deixar bem vedadinho pra não entrar nem um pouco de água, pra não ter risco de entrar água no milho, beleza? Por isso que eu peguei e cortei aqui e soldei galera. E assim, quem conhece sabe que as peças da Subaru né, aqui no Brasil tem um preço salgado, é difícil de encontrar aqui no Brasil. Então devido a isso eu não quero estragar nada que é o original do carro, tá? Aqui era essa borrachinha aqui que vedava, tá vendo? Então eu vou colocar aqui o silicone. Se eu abrisse mais aqui o furo, eu não precisava nem cortar aqui, só que ia acabar estragar essa tampinha, que não é a minha intenção, entendeu? Quero deixar tudo original, vou vedar aqui o silicone. Agora eu vou isolar aqui, só que eu vou isolar primeiro e vamos testar pra ver se deu certo, tá vendo? Tchau, tchau. E aí galera, maravilha hein? Agora eu vou embutir os fios, vou prender o reator lá dentro, tá galera? Vou mostrar pra vocês direitinho e vou mostrar a diferença como ficou. Depois eu não sei se eu vou filmar, eu acho que nem vou filmar, vou fazer o outro lado lá e mostrar depois finalizado como ficou, pro vídeo não ficar muito longo. Esse é um vídeo que eu nem ia gravar, mas eu queria mostrar pra vocês aí que pode ser a dúvida de alguém né galera? Se pode cortar o fio lá e soldar pode, pode cortar desde que você solde ele bem soldado e isole bem também, tá galera? Aí galera, como eu tô sem aquele silicone preto pro motor, eu vou tá usando a cola quente mesmo, tá bom? Tô usando a cola quente por quê? Porque ela tem uma textura um pouquinho mais firme. Ó, bem vedado, tá? Agora eu só vou tá prendendo o reator lá por dentro, com o edge que você vai prender. Eu vou... Vou tá usando em forca gato esses grandões, tá galera? Aí eu passo assim ó no reator Passo assim no reator e vou ver lá em algum lugar pra mim tá prendendo ele, tá bom? Dessa forma aqui ó De algum lugar, deixa ele bem fixado lá pra ele não ficar batendo na lataria do carro Pra garantir ainda eu vou pôr um pedaço de manta asfáltica aqui galera Pra ter certeza que vai ficar bem firme o fio aqui na posição que eu deixei Aí galera, bem preso, bem fixado mesmo ó Tá bom, restaura o final ó Certeza que não vai entrar cola E depois também se eu quiser dá pra abrir a tampinha, dá pra me arrancar tudo isso daqui E deixar o original de novo, tá bom? Então vamos lá colocar tudo isso aqui no lugar Olha a bagunça que eu fiz Olha a travinha que eu falei ó Já travou Agora é só pôr os dois parafusos 10 no lugar ó Beleza? E vou prender o reator Vou tentar filmar aqui embaixo depois tudo preso aqui pra mostrar pra vocês como ficou Eu não vou nem tentar filmar colocando porque não vai ter espaço aqui galera Tá bom? Mas aí eu vou mostrar pra vocês Vou ligar lá agora pra mostrar a diferença Que ficou de um lado pro outro, olha que bacana Vou tentar pegar aqui bem de frente aqui pra vocês verem Ficou diferente? Bem mais bonito né galera Olha aí galera, bem mais intenso, bem mais forte também Olha que top Aqui galera, é que eu tava trocando alguns leds do carro Tava dando uma geralzinha né Troquei uns leds lá da placa também Vou mostrar pra vocês o foco ali na frente como que ficou Ficou top né galera Você viu a diferença? Fica bem mais bonito E a intensidade Nossa, tá suja aqui E a intensidade do farol A intensidade do facho de luz aí também fica outra coisa Vocês vão ver que dá uma diferença grande mesmo Eu vou ver se eu consigo alguma coisa pra pôr aqui na frente do carro Pra mostrar a diferença do facho do milha na halógena E da do xenon pra vocês verem a diferença Que dá de intensidade de cor também Tá galera? Já não esquecendo também Se não for inscrito ainda Inscreva-se no canal pra dar aquela força Já desce o dedo no like aí Beleza? Então vamos tentar pôr alguma coisa aqui Pra gente mostrar pra vocês E depois eu vou mostrar ali finalizando, tá? Eu vou prender lá tudo no lugar certinho O reator Vou tentar filmar ali embaixo Pra mostrar pra vocês como que ficou aí finalizado Tá bom? E vou partir pro outro lado E depois só vou filmar já terminado Tudo no xenon aí Pra vocês verem que bonito Ó galera, eu sei que tá de dia Então coloquei esse colchonete aí Pra ver se vai dar pra ver legal o foco Como que ficou a diferença Tá bom? Ó o foco como que fica Muito mais forte, ó Do que aquele amarelo Tá vendo aí? Se eu vou ter que regular Eu vou ter que levantar ele um pouco O facho dele tá muito pra baixo Vou deixar na altura Daquele outro ali Vou usar de referência o outro Aí galera Regulei o foco Levantei o foco Usou uma chave Uma chave 12 de boca ali Pra regular o foco Beleza? Acho que eu vou até abaixar um pouco Aqui agora Acho que ficou muito alto Mas olha a diferença Olha É muito mais forte, galera Vou ligar o farol normal lá Pra vocês verem Galera Galera Liguei o farol normal Que também é xenon, tá? Olha o foco do farol Lá em cima Ô Ed, tá muito alto O foco desse farol Galera O que acontece É que o meu carro Tá com a frente embicada Pra cima Vou mostrar pra vocês Tá? Tá com a frente embicada Pra cima Por isso que tá assim Parecendo que tá um foco Muito alto, tá? Beleza, galera Foco regulado Olha a diferença Xenon versus halógena Aí, ó Sem contar que Olha que coisa linda que fica, hein? Fica bem mais bonito, galera Bem mais top, né? Aí, galera Coloquei uns pedaços de manta asfáltica Só pra não ficar batendo na lata, tá? Que eu vou prender com o enforca-gato E uma estrutura que segura o para-choque na interna Mas vou deixar bem preso mesmo Mas aqui é só pra garantir que não vai ficar vibrando Dando vibração ferro com ferro Beleza? Aí, galera Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Onde que eu prendi Tá vendo? Que é o tipo O suporte da buzinha ali, ó Que prende o para-choque também Deixa eu ver aqui, ó Aí, galera Beleza? Tá bem preso mesmo Ficou bem preso mesmo Vou mexer aqui no fio pra vocês verem, ó Não mexe, ó Ficou bem firme, tá? Como eu disse, aqui é um lugar ruim de ir Até de pôr a mão aqui é difícil, tá, galera? Mas E pra quem tinha dúvida, ó, galera Por aqui também dá pra trocar o reator do farol lá Tá? Não precisa tirar o farol Dá pra trocar por aqui, ó Aí, galera Aqui é os dois parafusos que eu falei pra vocês, ó Que tem que soltar pra poder tirar o milho fora Tá? E aí, como ficou? Inclusive, aquele reator que eu coloquei Que eu comprei lá pelo eBay Ele tem hora que Ele funciona bem, normal, tudo do nada Dá umas falhadas, começa a piscar Às vezes apaga, sabe? É, veio com algum problema também Então vou ver pra encomendar um original desse da Ela Tá bom? Vou ter que pesquisar preço aí Também agora eu vou conseguir Eu tô meio sem grana Mas já tô pondo o meu channel nos milha também Já vai ajudar Mas Aquilo lá não prestou, galera Só dando feedback pra vocês Aquele eBay lá sem marca não foi legal Ele liga quando Funciona o tempo que ele quer Depois, às vezes, ele para Aí tem que desligar e ligar de novo O farol pra ele voltar a funcionar Mas Eu já vi que dá pra trocar agora Só soltando aqui a parte de baixo Do forro, tá? Aquele outro vídeo Eu soltei o para-choque todo Porque eu tinha que tirar o farol fora Pra poder fazer a vedação novamente Que eu mostrei pra vocês Tava entrando água, tudo mais Beleza? Então só pra não ficar Assim, as coisas assim Meio sem Meio sem continuidade, tá, galera? Então Tem muitos vídeos aqui Que tão quase que um vlog, né? Assim que Você acompanhar Todos os nossos vídeos mesmo Você vai Tendo uma evolução aí De cada carro nosso Beleza? Então vocês viram lá Ficou bem preso Ficou bem bacana, tá, galera? E assim Ficou um resultado muito bonito Aí no final da filmagem Agora já tá meio tarde Eu vou desmontar o outro lado Colocar o xenon lá No finalzinho Eu vou mostrar o resultado final A noite Como que ficou Beleza? Vai ficar chique, hein? Vai ficar bonito, mano Aí, galera Terminando aqui o segundo farol já, ó Já soldei tudo aqui Os fios, ó Soldado Já fiz aqui, ó A vedação, tá? Agora eu vou pôr um pedaço de manta asfáltica Aqui desse lado também Só pra garantir E já vou instalar lá Aí, galera Mais uma vedação aí, ó Concluída Lembrando que essa manta asfáltica Aqui é só pra garantir, tá, galera? Aqui não vai entrar Nenhuma gotinha de água mesmo Aqui já é o chicote Já Que vai no reator Beleza? Agora é só colocar lá no lugar Aí, galera Os dois lados instalados Olha só Só o milho, hein? Olha a claridade que deu, galera Top, né, galera? Olha o chão, ó Bonito, né? Quando tiver mais escuro Eu vou filmar Pra mostrar o foco Como ficou da hora Olha isso, galera Vou desligar Vou ligar Ó, vou ligar Top, né, galera? Olha lá, galera O foco do dois falo de milho Agora Beleza? Ficou show, hein? E é isso daí, galera Se não for inscrito ainda Inscreva-se no canal Pra dar aquela força Já desce o dedo no like Ativa aí o sininho Pra receber todas as notificações Todas as nossas novidades aí Coloca aí nos comentários As perguntas também ajudam muito A gente aí no canal, tá, galera? É uma que tira a dúvida aí De muita gente Pode ser a sua dúvida Mas pode ser a dúvida De muita gente Que às vezes Acaba ficando com vergonha Acaba esquecendo De perguntar mesmo, tá, galera? E é um prazer Pra gente poder ajudar também E por que o like, Ed? O like é pra deixar Nosso vídeo mais bem posicionado, galera Pra ficar aí na lista Dos sugeridos do YouTube Pra ele começar a sugerir E pro pessoal que curte carro Então a gente ajuda vocês A arrumar aí suas carangas Suas naves E vocês ajudam a gente aqui também Tá bom? Então fica com Deus Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON